Olá, boa tarde a todos, estamos gravando. Então, gente, hoje a gente, para começar, a gente é valente, né? Véspera de feriado, quarta-feira, hoje é desfile do grupo de acesso, né? Não sei se vocês são carnavalescos, eu não sou nada carnavalesco. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar o texto do Roberto Cardoso de Oliveira, da Unicamp. É um antropólogo muito importante na história da antropologia no Brasil. E esse texto dele é um texto muito básico, né? Mas que é um texto clássico e muito, eu acho, muito importante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar alguma lidinha antes. Não esperava, não conto com isso, né? Como a gente falou. Eu queria dar uma explicação para vocês ainda sobre o programa. Aquele programa, como vocês viram, a parte das perguntas, as datas estão erradas, né? Porque eu estou num processo de transição, eu estou saindo da UF e indo trabalhar numa outra instituição. Por problemas de saúde e tal. E eu, quando comecei o semestre, eu não sabia se isso... Eu não sabia se eu ia realmente dar aula para vocês ainda nesse semestre. Acabou que a coisa demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Então, eu não cheguei a refazer as perguntas, tá? Eu não repito... Ei, Vandi, tá boa? Eu não repito as perguntas de um semestre para outro. Na verdade, eu não repito nem o programa. Então, eu vou... A gente vai mudar um pouquinho o programa, tá? A semana que vem ainda é o mesmo texto que está programado. E as perguntas, hoje mesmo, eu vou bolar uma pergunta nova para esse texto para vocês, tá? Então, por enquanto, vai ficar assim. Daqui a pouco, eu imagino que no final de semana eu consiga botar tudo em ordem. Eu estou esperando também o retorno de quatro ex-alunas minhas, porque eu queria trabalhar o TCC delas, que eu acho que deve ser bem interessante. Tinha uma no semestre passado, que eu chamei, a Gabi, que foi muito legal. Só que o trabalho da Gabi já está gravado em vídeo. Então, não faz sentido eu chamar a Gabi de novo, sabe? E vocês podem fazer isso de... Todo semestre eu mudo um pouquinho os textos. Então, tem a playlist do semestre passado, tem uns textos bem legais que a gente não vai trabalhar esse semestre. Então, vocês podem ver também, né? Tem muita coisa, muita etnografia de educação. Então, isso é interessante. Vários temas variados, né? De, por exemplo, de educação... De educação especial. Tem uma playlist, acho que aqui tem alguém de geografia, não sei. Tem uma playlist que eu fiz toda para o pessoal... Ah, o Emerson. Que eu fiz para o pessoal de geografia. Então, tem textos mais voltados para a questão de território, né? Que eu acho que são legais, né? Então, como essa turma é mais voltada para a pedagogia, eu estou buscando textos que têm mais a ver com pedagogia, tá? Mas vocês, de toda forma, estão fazendo licenciatura, né? Pessoal de geografia. Mas eu acho legal vocês darem uma passeadinha nos outros playlists de antropologia, que tem umas coisas legais, tá? Eu, semestre passado, eu convidei... Semestre passado, eu convidei quatro antropólogos para falar dos seus trabalhos, né? E esse semestre, eu estou esperando o retorno das minhas alunas para ver se elas topam vir falar também. Mas mesmo que elas não topem, a gente pode ler o texto delas, tá? Então, eu estou organizando isso também. Aí tem outros textos que eu vou sempre lendo e atualizando, tá? Esse comecinho, que são textos clássicos que eu não altero, né? Porque eu acho que eles são legais. Outra coisa que eu queria comentar, reforçar quem está começando agora, de repente, o meu jeito de trabalhar, está tudo explicadinho no primeiro vídeo, mas só para lembrar, os textos programados para o dia, tem uma pergunta para cada dia, mas você sempre vai ter uma semana para responder. Pode responder a pergunta antes de eu dar o texto? Não, na verdade, não. Porque a combinação é você assistir a aula, se você já tiver lido o texto, tiver feito uma leitura anterior, melhor. Se não, não tem problema nenhum. E, ao contrário, eu estou contando que essa minha apresentação do texto seja um estímulo para vocês irem ao texto, tá? E só lembrando que não é possível fazer as respostas sem ir ao texto. Porque o que está valendo no programa, o que está no programa aí que está valendo, é que aquela regrinha de você ter que fazer três citações, isso daí está valendo. A única coisa que não está valendo são as datas e os textos em si das próximas semanas, tá? Mas vai tudo ficar resolvido. Então, vamos lá. Aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai lendo junto e comentando, e assim a gente também tem uma entrada nessa caixa preta que é a leitura, né? A gente entender como é que um leitor mais competente lê o texto, né? As voltas que a gente dá. Eu acho importante que vocês estão no segundo período, né? A maioria de vocês. Então, a gente ir curtindo e desmembrando, entrando nesse texto sem muita pressa. A gente não vai dar conta dele, provavelmente, hoje, dele inteiro. E é isso mesmo, né? Fica aquele gostinho, assim. E aí, depois, vocês encaram a leitura sozinhos. Quem quiser fazer a resposta que vai ser proposta hoje, tá? Então, um trabalho, um artigo acadêmico, né? Tem aqui o título. Normalmente tem o resumo e as palavras-chave. Isso aqui são regras desse gênero que também são importantes da gente ir incorporando, né? Porque vocês vão ter que se acostumar com essa formatação. Resumo. O olhar, o ouvir e o escrever são destacados pelo autor como constituindo três momentos, especialmente estratégicos, do métier do antropólogo. O que é o métier? É o meio, né? O meio profissional do ofício do antropólogo. Então, são três momentos, são três tempos, o olhar, o ouvir e o escrever. Através de exemplos concretos fornecidos pela etnografia, procura-se mostrar como cada um desses momentos pode aumentar a sua eficácia no trabalho antropológico, desde que sejam devidamente tematizados pelo exercício da reflexão epistemológica. Vocês já devem ter ouvido essa palavra muitas vezes, né? Epistemologia, epistemológico. Alguém sabe o que é? Alguém se arrista? Pode pegar o microfone e falar. Espera aí, deixa eu ver onde estava a palavra. Aqui. Vocês já ouviram essa palavra mil vezes na faculdade, não? Ninguém sabe o que é? Conhecimento científico? Conhecimento científico, exatamente. Episteme, né? Essa palavra episteme, ela tem um par conceitual. Em geral, as coisas acontecem aos pares, né? Então, sempre a gente já viu isso, tem a ver com esse princípio da antropologia que é a alteridade. Então, a gente tem sempre um par, né? Você tem os flamenguistas e os tricolores, né? Tem sempre um par antagônico, né? De antagonismo. Então, o antagonismo de episteme é doxa, tá? A doxa é o conhecimento, para os gregos, o conhecimento vulgar, o conhecimento não científico. E episteme é o conhecimento científico, né? Então, doxa tem a ver com a opinião, a opinião popular, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que no Facebook a gente tem muita doxa, né? E quase nada de episteme, de que é o conhecimento científico. Eu estou adorando que o conhecimento científico agora voltou a ficar na moda, né? Porque os pós-modernos fazem muitas críticas ao conhecimento científico. Vocês também já devem ter ouvido esse discurso contra a ciência, né? Um discurso de esquerda contra a ciência, né? A ciência tem vários problemas também, claro, né? Mas é um conhecimento interessante, porque é um conhecimento que ele não é dogmático, né? Ele não se autossustenta por si só, ele precisa de confirmações do método científico, isso é interessante, né? Por exemplo, imagina a questão da cloroquina, né? É muito útil aí o conhecimento científico, porque a gente percebe que para você fazer um tratamento, ainda mais em política pública de saúde, você precisa ter uma confirmação científica, né? Precisa passar por um método científico. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos ler de novo, olha. Através de exemplos concretos fornecidos pela etnografia, etnografia a gente já sabe o que é, né? É a prática do antropólogo, a observação que ele faz, o trabalho de campo que ele faz. Procura-se mostrar como cada um desses momentos, o olhar, o ouvir e o escrever, pode aumentar a sua eficácia no trabalho antropológico, desde que, então, existe uma condição, não é qualquer olhar, qualquer ouvir e qualquer escrever. É um olhar, um ouvir e escrever, né? Que sejam devidamente tematizados pelo exercício da reflexão epistemológica. Então, você vai ter que formar o seu olhar, o seu ouvir e o seu escrever a partir da teoria antropológica, tá? Não é qualquer olhar, né? Não é para ser hipa... Isso é importante porque a antropologia, antropologia, ela foi muito mal apropriada pelo campo de educação, que acha que simplesmente qualquer trabalho de campo, você vai para uma escola, faz umas perguntas e tal, você está fazendo etnografia. Não, não necessariamente, né? A etnografia, ela tem que estar informada dos conceitos fundamentais da antropologia. que é isso que a gente falou já na primeira aula, né? Os conceitos de cultura, de alteridade, de etnocentrismo e tal. Se o olhar etnográfico, tanto quanto ouvir, cumpre sua função básica na pesquisa empírica, na pesquisa empírica, a gente basicamente vai olhar e ouvir as práticas sociais. É o escrever, particularmente, no gabinete, o gabinete é no escritório, que surge como o momento mais fecundo da interpretação. E é por meio dele, quando se textualiza a realidade sociocultural, que o pensamento se revela em sua plena criatividade. Isso aqui é importantíssimo, né? É importantíssimo a gente saber que, em algum momento, a gente pode... Eu, por exemplo, agora, né? Estou tendo que resolver fazer uma segunda tese, fiz todo o trabalho de campo, e me falta exatamente o quê? É escrever. Aí você fala assim, ah, só falta escrever, né? Não é só. É um momento importantíssimo que você saiu do campo, porque o campo é interessante. Vocês vão ver que tem uma dinâmica, né? Eu estou orientando agora três alunas que entraram no campo. Fizeram um projeto em TCC 1 e entraram no campo em TCC 2, nas escolas. As três têm trabalhos diferentes sobre escola. E elas tiveram acesso... A entrada de cada uma delas na escola foi diferente. Teve uma, por exemplo, que começou tentando pela Secretaria de Educação, na Prefeitura e não conseguiu liberação para entrar na escola. Aí, finalmente, como é que ela conseguiu? Através da mãe do namorado que trabalhava numa escola, nananã, nananã, e conseguiu entrar, sim. A outra, eu atendi ontem, muito engraçada, ela falava assim, ah, André, eu estou adorando. Estou há um mês já fazendo trabalho de campo, toda semana ela vai, às quintas-feiras, observar, ela está tentando entender um projeto muito interessante. O trabalho dela é sobre o impacto da pandemia nas crianças que estavam na pandemia durante a educação infantil, que foram privadas da educação infantil presencial, e que retornaram da pandemia justamente no primeiro ano do ensino fundamental. Então, ela pegou uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, agora em 2022. Essa turma, ela não fez, ela ficou dois anos trancada em casa, essas crianças, né? Como é que elas entram para a escola direto no primeiro ano do ensino fundamental? O que que ela está... Então, ela está anotando um monte de coisas. Uma coisa que ela está anotando é a questão... E ela, por enquanto, já está ouvindo e olhando. está um mês lá ouvindo e olhando, né? Então, coisas que ela anotou. Muita desigualdade entre as crianças. Tem crianças que já sabem ler e escrever, tem criança que não conhece nem as letras, né? Muita disparidade. E ela tem a suspeita, ela vai investigar mais, né? Mas ela tem a suspeita que isso tem a ver com... justamente com o fator extra-escolar que é a família. Claro, né? Ela tem... Nessa turma, ela tem... Ela observa dois gêmeos irmãos, né? Que estão na mesma turma e são ótimos. São os melhores da turma. Já sabem tudo e tudo. Ela fica impressionadíssima. E o que que acontece? Ela conversou com a professora. Nossa, mas eu noto que eles são muito... muito espertos, estão muito avançados em relação ao resto da turma e tudo. Ela dizia, Ah, é, mas a mãe dela, a mãe deles foi super ativa durante a pandemia, tinha um quadro negro em casa, ajudava os meninos, fazia contato comigo o tempo inteiro durante a pandemia, com os professores e tal. Então, eles se desenvolveram muito, praticamente se alfabetizaram com a orientação da escola, mas de forma remota. Então, depois que você vê tudo isso, elas estão radiantes, vendo tudo, daí tem a dificuldade de entrar no campo, entrar é difícil, ser aceito, as crianças se estranham. Tem uma outra que falava para mim assim, Ai, tão engraçado, eu já estou... Essa mesmo, eu já estou um mês lá, mas continuam achando que eu sou estagiária. E aí, eu descobri, ela falou para mim, eu descobri que elas acham que eu sou uma estagiária preguiçosa, porque eu não faço nada de estagiária, só fico observando. Então, assim, você conquistar um lugar no campo que você vai pesquisar não é uma coisa óbvia, é uma coisa complicada. Você conquistar essa condição de fotógrafo de casamento, entendeu? Você tem que estar ali sem ninguém, sem chamar muita atenção, podendo observar e circular por todo lugar, ouvir tudo, e ser meio transparente. ao mesmo tempo que tem essa luta toda para você entrar no campo, às vezes é difícil, tem resistências, não te deixam, a professora não quer que você assista a aula dela, seja lá for. Eu, por exemplo, nesse trabalho de campo que eu fiz na Espanha, chegou um momento, eu estava muito bem observando reuniões de orientação, que é o que eu estou estudando, as orientações de TCC, a relação dos orientadores com seus alunos, essa dupla, isso aí que eu estou estudando, como é que se dá e tal. E aí consegui alguns professores que se ofereceram que eu poderia ficar assistindo as reuniões de orientação, que é um negócio muito íntimo, né? Deixaram, eu falei, ai, que maravilha e tal, estava dando tudo certo. Depois de meses, eu comecei a querer, lá na Espanha, eles fazem, pelo menos nessa faculdade que eu estava observando, eles fazem também a defesa oral do TCC, apresentação oral, tem uma banca que faz perguntas e tal, eu queria assistir também essa cerimônia, enfim, essa prática que eles têm lá. E aí comecei a sair da sala e circular mais pela faculdade, né? e tal. De repente, uma pessoa veio falar comigo, não, você, o que você está fazendo? Você está onde? Não sei o quê. Eu falei, não, eu sou pesquisadora do Brasil, tal, tal, tal. Olha, você não pode ficar observando, você tem autorização? Eu falei, não, eu tinha autorização, sim, mas essa autorização é formal? Olha, o diretor quer falar com você. Aí eu tremi, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, agora vai, já pensou se ele não me deixa mais observar aqui? E daí eu tive que conversar com ele, explicar tudo, ele estava com medo que eu fosse falar mal da universidade dele, da faculdade de educação e tudo, aí tem todo o negócio. Enfim, depois que você consegue ser aceito, chegou um momento que você começa a observar e o que você observa começa a se repetir. Aquilo que você está buscando começa a se repetir. E aí chega uma hora que esgota, né? Você já fez entrevista com todo mundo e esgota. Aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei nesse momento, nessa faculdade da Espanha, foi um momento que não tinha mais resistência nenhuma e, ao contrário, eu já estava saindo do campo e as pessoas diziam assim, escuta, você não vai me entrevistar, não? Você não vai ver a minha turma, não? Você não vai ver meus orientais? Aí eu falei, não, já estou com material demais, já estava cheia de material, já tinha feito, sei lá, mais de 20 entrevistas, né? E aí tem uma hora que você tem que se despedir do campo. Não é fácil, porque você se apega ao campo, você se apega àquele ambiente, àqueles professores, àqueles alunos, você já está íntima, todo mundo já te conhece, mas você ali não é do lugar, você é um estrangeiro ali, né? Você tem que sair, tem um momento que você tem que dar um ponto final, é difícil, é um luto você dar esse ponto final e o momento seguinte, qual é? Você se empurnar na sua casa, né? No que eles chamam aí o gabinete e ficar na frente do computador estudando todo esse material que você coletou, escutando as entrevistas, transcrevendo, desculpa, transcrevendo as entrevistas, os relatos de campo, tudo que você observou e anotou, e aí você vai ter que organizar esse material e escolher uma maneira de apresentar esse material. não é fácil, tá? E essa escrita, então, ela é fundamental por quê? Porque é o, o, é a função da ciência, né? A gente precisa fazer as pesquisas e a gente precisa divulgar os resultados das nossas pesquisas, né? Isso é muito importante a gente devolver para a comunidade estudada aquilo que a gente descobriu, né? Não pode ser, assim, uma prática gratuita, né? Ela tem esse compromisso social da gente devolver, tá? Bom, então, e aí é um momento de criatividade, porque você pode apresentar de um jeito, pode apresentar de outro, por exemplo, o meu trabalho de, meu primeiro doutorado, né? Que foi sobre RPG, na verdade, foi sobre a relação dos jogadores, os mestres de RPG, né? Que é os role and play games, com a leitura e com a escrita. E aí, eu fiquei pensando como é que eu vou apresentar os dados, como é que eu vou escrever essa tese, e aí acabei escrevendo como? Escrevi, foi no mestrado isso, acabei escrevendo em formato de livro de RPG, segui as mesmas regras, assim, e fui apresentando, ficou interessante, e depois até foi publicada por uma editora, editora de VIR, que é de jogos e tal. Então, é um momento de criatividade mesmo, tá? Então, vamos lá, palavras-chave, etnografia, interpretação e textualização, né? O trabalho do antropólogo é fundamentalmente um trabalho de interpretação, a gente interpreta, né? O que a gente vê, a gente vai observar coisas e vai interpretar. Eu gosto sempre de contar uma história que quando a gente começa, é pegada aí por essa mosquitinho da antropologia, você fica, tende a olhar o mundo, nunca mais se olha como da mesma forma, você fica observando tudo assim, de um jeito... Então, eu estava fazendo musculação, uma época da minha vida, e aí comecei a observar na academia vários rapazes que tinham... Na primeira, eu observei um que tinha a orelha toda deformada, né? Aí eu falei, nossa, coitado, deve ter tido algum acidente, alguma coisa, parecia queimado, né? Coisa e tal. Aí daqui a pouco eu vi outro e vi outro, né? Então, olha que interessante, o olhar não instruído pela teoria poderia não chegar a muitas conclusões, né? Mas aí, o que eu percebi? Eu percebi que aquilo ali era uma prática cultural, eu não sabia qual, porque eu não conhecia aquela cultura, né? Que é a cultura do pessoal do jiu-jitsu. Aí eu perguntei, perguntei para um, porque o que eu percebi? Se aquilo, segundo a teoria, né? Que eu tinha disponível na minha cabeça para essa situação, né? Que era o livro do Goffman, que se chama Estigma, né? Tinha uma coisa que me chamava muita atenção, porque aquilo era a orelha estourada, né? Era uma, como é que o, um aspecto distintivo que, que distingue as pessoas, mas me parecia negativo, parecia uma coisa negativa. Então, não era uma coisa para as pessoas exibirem, mas deveriam esconder. E me chamou a atenção que eles exibiam a orelha machucada, e tinham vários. Eu falei, não, aí tem coisa, isso aí significa, o que isso significa? Eu não sabia, não era capaz de interpretar sozinha, né? E aí você pergunta, e aí eu perguntei, me disseram, não sei se todos, todos vocês sabem, né? É uma coisa do jiu-jitsu, que a pessoa que joga jiu-jitsu, ela, ela, esfrega, né? Na luta, a orelha no tatame, e essa esfregação no tatame, por conta da luta mesmo, naturalmente, vai estourando a orelha. só que aí eu comecei a observar mais, eu falei, gente, mas isso é tão comum assim, aí eu comecei a ter outras informações, as pessoas foram me informando, por isso a gente chama os nativos de informantes, né? Quem eram os nativos nesse caso? Eram jogadores de jiu-jitsu, os malhadores, né? Que iam malhar e também jogavam. Aí eu comecei a escutar, não, aquele ali nem joga tanto, não, como se fosse um troféu para eles, exatamente. Então, esse significado, isso é tão, é tão, é tão simbólico, aquela coisa que a gente falou já nas outras aulas, né? Esse elemento simbólico que é característico do ser humano, né? Você, é um processo de interpretação, você vê a orelha, você não entende, aí você começa a escutar coisas, né? Aí você escuta, por exemplo, que entre essas orelhas existe uma hierarquia, também, porque existem as verdadeiras e as falsas, né? Não sei se o Felipe sabe disso também, porque tem gente que não é tão lutadora assim, mas como sabe que, que pega bem, que aquilo, na cultura, tem uma representação positiva, diferente do que imaginava, né? O que que eles fazem? Eles esfregam de propósito, ralam a orelha para ficar bem estourada mesmo, porque aí eles ganham um status mais elevado na comunidade. Olha que coisa complexa. E assim, eu acho que dificilmente uma pessoa que não tem a base teórica vai olhar para esse fenômeno de uma forma antropológica, né? Vai olhar para o fenômeno da orelha estourada, do jiu-jitsu, os mais velhos ficam bem nítidos, os mestres. Ah, olha aí, olha. Essa coisa, Diego, do, do, das hierarquias é própria de toda a cultura, né? Eu, por exemplo, faço fisioterapia com o rapaz que é tricolor doente, né? Mas ele não é só tricolor, e ele se distingue, né? Ele diz, não, eu sou da torcida organizada há não sei quantos anos e me mostra a carteirinha da torcida organizada, entendeu? E aí ele conhece, é, o negócio é profissional, né? Então, e aí eles precisam ganhar um status, né? Então, ele diz assim, não, qualquer coisa que tem eles me chamam, né? Quer dizer, ele ocupa um lugar, status é isso, né? Quanto mais velha a carteirinha, mais orgulha, exatamente, por aí vai, né? Então, para a gente conhecer essas coisas, o trabalho do antropólogo é isso, é isso que a gente faz, né? Então, esse rapaz, por exemplo, me conta as coisas, eu já estou super curiosa, eu falei, cara, um dia eu vou no Maracanã com você por dentro, para, e eu sou flamenguista, sou flamenguista sim, né? não jogo muito, não jogo, não torço nem nada, mas eu achei interessante o que ele me descreve da cultura, né? Ele disse, inclusive, que teve uma época que ele recebia os torcedores, ele controlava a roleta do Maracanã, eu falei, gente, como assim, né? Parece que rola isso, dos torcedores, o pessoal de torcida organizada é chamada pela própria instituição que organiza, eles têm vários, enfim, o negócio é super complexo, é a função de regras complexas e a vida social é assim, e se você não conhece as regras, você está perdido, né? Então, o trabalho do antropólogo é observar tudo isso, tá? Então, vamos lá. Pareceu uma oportunidade desta conferência que um antropólogo dirigindo-se a uma plateia de cientistas sociais, então, isso aí a gente acabou de saber que ele, que é essa situação, né? Ele fez uma conferência para cientistas sociais. Poderia falar um pouco sobre a especificidade de seu métier, particularmente quando, na realização do seu trabalho, articula pesquisa empírica com a interpretação de seus resultados. aí temos uma notinha de rodapé que está lá no finalzão. Detesto isso. E não bota porcaria da nota de rodapé no começo que fica tão mais fácil para a gente. as notas estão lá no final. Isso é muito antipático, eu acho, esse tipo de diagramação. A primeira versão dessa conferência foi destinada à aula inaugural do ano acadêmico de 94, relativa ao curso a presente versão. Isso aqui também é um negócio interessante, né? Essas informações sobre a história do texto. Eu gosto, a Bessa, de escutar, de ler sobre isso. A história do texto, né? Ah, olha aqui. Aqui a gente pode voltar para onde a gente estava, eu acho. Não sei. Então, para a gente entender também que os textos, eles têm um amadurecimento, né? Você primeiro faz uma fala para uma conferência, aí depois aquilo melhora, aí depois vai melhorando, você vai aumentando, tá? Não, não era o que eu pensava, não. Vamos voltar lá para frente. Acabar isso aqui. Nesse sentido, o subtítulo escolhido é necessário esclarecer nada tem a ver com o recente livro de Claude Lévi-Strauss, Regarder, Écuter e Lir, né? Olhar, escutar e ler. Fica parecendo que é uma brincadeira com o livro do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um antropólogo francês que morou há um tempo aqui no Brasil, trabalhou na USP, né? Nos áudios tempos da USP e formou muita gente importante aqui no Brasil também, tá? E ele fez um trabalho com os índios, tem um livro muito legal que chama Tristes Trópicos, que tem, enfim, a etnografia dele com índios brasileiros. Então, ele vai dizer que não tem a ver, né? Ainda que nesse título eu possa ter me inspirado ao substituir apenas o ler por ecrier, né? O ler pelo escrever. Porém, aqui, ao contrário dos ensaios de antropologia estética de Lévi-Strauss, trata de questionar algumas daquelas que se poderiam chamar de principais faculdades do entendimento sociocultural. sociocultural. Então, ele está chamando, né? De quais são as principais faculdades do entendimento sociocultural? O ouvir, o ver e o escrever. Que acredito... Estão vendo como é que eu vou lendo? Eu vou lendo assim, aí eu volto, ah, então, isso aqui eu vou fazendo uns esquemas mentais na minha cabeça. Que acreditam, sejam inerentes ao modo de conhecer das ciências sociais, né? Lembrando que, interessante isso aqui, ó, modo de conhecer, né? Que episteme, conhecer, ciência, a palavra ciência tem a ver com conhecer, né? Tanto é que no termo jurídico você pode dizer tomou ciência de tal coisa. Significa o quê? Que você conheceu aquele documento, né? Então, são modos de conhecer. Naturalmente, então, por exemplo, a gente pode pensar nas ciências biológicas, por exemplo, na bioquímica, o modo de conhecer, as coisas, né? É através de métodos laboratoriais, né? O, a centrífuga, o fotoclorímetro, né? Fotômetro, você vai fazer reações e tal, mas nas ciências sociais, o olhar, o ouvir, o escrever, são essas faculdades principais de entendimento. naturalmente, que ao falar nesse contexto de faculdades do entendimento, é preciso dizer que não estou mais do que parafraseando e com muita liberdade o significado da expressão faculdades da alma, como Leibniz, assim entendia a percepção e o pensamento. nossa, uma coisa agora filosófica, né? Assim, faculdades da alma. Gente, realmente, ver, ouvir e escrever são três funções muito importantes, porque a escrita é uma forma da gente se expressar, né? Eu não sei se vocês viram, agora lembrei, faculdades da alma, lembrei daquele filme Janela da alma, vocês conhecem esse filme? É um documentário, vou escrever aqui para vocês, é um documentário muito legal, se alguém conseguir achar, Janela da alma, sobre a visão, né? Então, ele, o documentarista entrevista, não sei se é o Fassi Binder que fez esse filme, não, o Fassi Binder é entrevistado, agora eu não sei quem foi que fez o filme, o documentário, mas ele entrevista pessoas que têm uma relação assim com a visão e entrevista até pessoas cegas, né? Pessoas cegas, pessoas que têm problema de visão, como é que é a relação delas com a visão, é muito legal, né? E chama Janela da alma, que é como é dito, né? O olho, o olho é janela da alma, realmente, a gente olha o olho de alguém, a gente sabe como é que a pessoa é. Pois sem percepção e pensamento, como então podemos conhecer? Como é que a gente pode conhecer alguém, conhecer um fenômeno sem percepção e pensamento? De meu lado, ou do ponto de vista de minha disciplina, a antropologia, quero apenas enfatizar o caráter constitutivo do olhar, do ouvido e do escrever na elaboração do conhecimento próprio das disciplinas sociais, isto é, daqueles que convergem para a elaboração daquilo que um sociólogo como o Giddens muito apropriadamente chama de teoria social, para sintetizar com, para sintetizar com a associação desses dois termos, o amplo espectro cognitivo que envolve as disciplinas que denominamos ciências sociais. Ah, Diego já achou o filme. Legal, obrigada. Oba, obrigada. Rapidamente, por quanto nos... É esse? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse. Tem o Hermeto. É esse mesmo, Saramago, esse mesmo, brigadão, brigadão. É muito legal esse filme, muito lindo. É... Tá, 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 tá. Rapidamente, por quanto, no espaço de uma conferência, não pretendo mais do que fazer aflorar alguns problemas que comumente passam desapercebidos, despercebidos, não apenas para o jovem pesquisador em ciências sociais, são vocês, né? Mas algumas vezes também para o profissional maduro, quando este não se debruça para as questões epistemológicas, ou seja, as questões científicas, teóricas, né? Que condicionam a investigação empírica. Então, também existe um par entre episteme e empiria, né? Episteme é a teoria e empiria é a prática. Então, vocês vão vendo que a antropologia, ela se serve dessas duas dimensões, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Não é possível se você tem assim, e tem gente que faz isso, tá? Na educação, tem muita gente que faz isso. Faz um trabalho qualquer, entrevistou, já diz que está fazendo etnografia, né? Mas não, porque você só está pegando um aspecto da prática da antropologia que é a entrevista. Só que historiadores também fazem entrevista, profissionais de saúde também fazem entrevista, né? Até delegados também fazem entrevista, fazem, como é que chama, interrogatórios, né? Só que a maneira da gente fazer entrevista é diferente. Por quê? Porque a teoria que está por trás, ela é diferente e tem uma especificidade, tá? Então, você tem que ter sempre uma relação aí, é como se essa prática, como se fosse aquela coisa de vasos comunicantes, sabe? Que negócio? Lavoisia, você lembra desse negócio? Quando você bota, é o princípio através do qual a gente consegue chupar a gasolina de um carro e botar no outro carro? Aquilo ali é quase comunicante, né? Você faz um recipiente cheio de líquido e se comunicar com o outro que está vazio, você consegue transportar de um lado para o outro. Então, existe uma comunicação, imaginem dois tanques de gasolina, né? E um tubinho no meio. Então, você tem a teoria e a prática em comunicação. Não tem uma barreira entre elas. O líquido flui de um lado para o outro, de um lado para o outro e do outro para o outro. Entendeu? Então, você está na empiria, eu, por exemplo, vi o cara com a orelha e falei, gente, isso é um estigma. Tem gente, mas que estranho, o cara se orgulha do estigma, então não é um estigma, não é uma coisa negativa. O que é? Aí você vai se informando, você vai se buscando conhecer. pesquisador Mananã, tanto quanto a construção do texto resultante da pesquisa. Deseja, sim, chamar a atenção para três maneiras, melhor diria, três etapas de apreensão dos fenômenos sociais. Tematizando-os, o que significa dizer, questionando-as, cada uma dessas etapas, como algo merecedor de nossa reflexão no exercício da pesquisa e na produção de conhecimento. Tentarei mostrar como o olhar, o ouvir e o escrever podem ser questionados em si mesmos, embora, num primeiro momento, possam nos parecer tão familiares. Então, isso aqui é muito importante. Todo o trabalho da antropologia consiste, pelo menos, da antropologia urbana, mais comum hoje em dia, e a que vocês devem, provavelmente, vão fazer, que é em escola. A escola, gente, é a instituição mais familiar que existe no mundo. Todo mundo cresceu dentro de uma escola, a gente passou anos, a escola é tão familiar para a gente que a gente fala assim, ah, eu conheci fulana quando eu estava no sétimo ano, ah, eu conheci não sei quem no ensino, ah, foi no ensino médico que eu fiquei mocinha, ah, foi não sei o que lá que eu saí de casa, é tudo assim, né, porque eu me mudei, a gente, o tempo da gente tem a ver com a escola, então a escola tem, é muito familiar para a gente, é tão familiar que é difícil a gente olhar para a escola e entender que tudo aquilo não é natural, né, que aquelas práticas todas, de ficar quieto, copiar o quadro, né, isso é um negócio que sempre me chamou atenção quando estou em sala de aula, né, agora faz muito tempo que eu não estou, mas você escreve qualquer bobagem no quadro, um professor escreve qualquer bobagem no quadro, todo mundo se apressa em copiar, né, você pode escrever, sei lá, um palavrão, a pessoa vai copiar, porque ela acha que, e a gente é condicionado a isso, então esses condicionamentos, eles são culturais, a cultura condiciona a gente, né, a gente está submetido à cultura, e para você refletir sobre a cultura, você tem que dar um passinho atrás, esse passinho atrás é justamente essa perspectiva reflexiva, crítica, você só pode ter uma visão, um conhecimento de alguma coisa se você toma uma distância, né, isso vale para as nossas vidas pessoais, né, às vezes a gente, sei lá, por exemplo, vamos pensar aqui, relações familiares com pai, com mãe, com filho, né, que você acha normal, um filho, uma mãe, vamos falar mais de, para a Vande, a gente daria exemplo de filho, mas já que a maioria é jovem, exemplo de mãe, de pai, né, a gente olha os pais da gente, quando a gente morava com os pais da gente, tal, e se acostuma com umas coisas, né, e fala, ah, é assim mesmo, mas aí, assim, depois, até quando a gente sai de casa, especialmente quando o pai morre, meu pai morreu há pouco tempo, é interessantíssimo como você consegue enxergar coisas daquele ser humano que você não conseguia antes, quando você morava com ele, alguns de vocês aí já estão tendo a experiência de morar longe dos pais, né, a gente precisa dessa alteridade, dessa distancinha, assim, para poder, às vezes, entender e até perdoar, né, coisas, né, porque às vezes a gente é muito duro, mas de longe a gente vê que o pai é assim, porque também sofreu com não sei o que lá, e tal. Então, é, olhar, olhar, ouvir e escrever são práticas completamente familiares para a gente, né, mas o que ele está chamando a atenção é que essas práticas na antropologia, elas vão ter características diferentes, porque elas vão estar informadas por uma episteme, né, por um construto epistemológico que é a antropologia, a teoria antropológica, a teoria social. E por isso, tão triviais, é tão trivial, né, o que é familiar, a ponto de nos sentirmos dispensados de problematizá-los, por falar sobre o olhar, ouvir, todo mundo olha, todo mundo ouve, né, todavia, num segundo momento, marcado por nossa inserção nas ciências sociais, essas faculdades, ou melhor dizendo, esses atos cognitivos, né, o que ele quer dizer isso com atos cognitivos? São atos de conhecimento, cognição tem a ver com conhecimento também, né, cognocer, conhecer, pelas decorrentes, delas decorrentes, esses atos cognitivos delas decorrentes, assumem um sentido todo particular, de natureza epistêmica, tá, então a gente não vai olhar de uma forma qualquer, a gente vai olhar de uma forma científica e ouvir de uma forma científica e escrever de uma forma científica, não é jornalismo, né, que é um tipo de escrita, mas que não é científica. Uma vez que é com tais atos que logramos, né, que conseguimos construir o nosso saber. Assim sendo, procurarei indicar que, enquanto no olhar e no ouvir disciplinados, olha só, ele tá, vamos saber o que é disciplinados, a saber, disciplinados pela disciplina, qual disciplina? Antropologia, né, a gente já comentou aqui que eu gosto especialmente dessa palavra, porque é uma disciplina, ela, ela requer disciplina, exatamente, né, então, é um olhar e um ouvir que tem que ser disciplinados pela teoria antropológica. Se realiza a nossa percepção, será no escrever que o nosso pensamento, então, o olhar e o ouvir, né, disciplinados, vão ser úteis para a nossa percepção, ao passo que o escrever vai ser útil para o nosso pensamento. essa ideia é muito legal também, né, a ideia de que existe, isso aí já está em Vigó, diz que, né, a relação do pensamento com a linguagem, né, tem até autores que vão radicalizar muito essa ideia e vão dizer que as sociedades que não têm escrita têm limitações na maneira de pensar. Isso foi muito criticado e tal, mas, assim, sem criar uma hierarquia, né, não sei se vocês conhecem pessoas que são analfabetas, elas têm uma forma de pensamento que é completamente diferente do nosso. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, porque a escrita, ela é uma ferramenta do pensamento, né, então, pensar a escrita como uma maneira, eu não sei pensar sem escrever, não sei quanto a vocês, mas eu começo a pensar, eu quero logo pegar um papel e fazer uns desenhos, e fazer um rabisco, fazer uns mapas conceituais, anotar umas palavras, né, porque eu preciso organizar na escrita, tá? Então, a escrita como uma ferramenta para a gente pensar. como produtor de um discurso que seja tão criativo quanto o próprio das ciências voltadas à construção da teoria social. Então, a gente vai ver que tem empiria, tem pensamento, tem ciência, tem teoria, mas também tem criatividade, e vocês vão ver que esses textos que a gente está dando aqui no começo, o próximo, o próximo já tem mais etnografia, mas os outros todos vão ser textos etnográficos, né, e eles são muito legais de ler, tá? Tem muita criatividade, vocês vão notar isso. O olhar. Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Está tudo ok? Está qualquer coisa? Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo ou no campo seja na domesticação teórica do seu olhar. Então, a gente vai precisar domesticar o nosso olhar, né? Então, eu vou para a academia fazer meus exercícios, mas não como com um olhar desavisado, né? Eu vou olhando, eu sou viciada nisso, meu olhar já está completamente viciado nesse troço. Então, qualquer lugar eu vou, eu vou no enterro, eu fico querendo buscar as regras daquelas práticas, entender como é que aquelas coisas acontecem, né? Isso porque a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma coisa, gente, que não acontece só nas ciências sociais, não, tá? Isso acontece inclusive nas ciências físicas, isso está comprovado, tem trabalhos de física que dizem que quando você observa, é muito doido, tá? Mas eu tenho um amigo físico que diz isso, que quando você observa um certo material, sei lá, um pedaço de ferro, sei lá o quê, o que eles observam, esse material se transforma porque ele está sendo observado. Não, não é possível isso, né? Eles dizem que sim, os físicos são bem doidões, né? Então, eu acho bem provável. Na, na, na ciências humanas, é muito fácil da gente entender isso, né? Então, é muito fácil você entender que, quando você entra numa sala de aula para observar como a professora, por exemplo, o trabalho de uma outra aluna minha, como a professora lida com a literatura infantil na sua turma, essa menina está estudando a questão da literatura, a introdução da literatura em turmas de educação infantil, né? Como a professora lida, no momento em que você fala para ela, olha, posso observar a sua turma, eu estou estudando isso assim, 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 e ela diz, ok, pode, né? Quando você estiver na sala de aula dela e ela abriu um livro para contar para as crianças, ela sabe que você está observando a leitura dela. Vai ser exatamente igual se não tivesse ninguém observando? Óbvio que não, né? Então, a gente já muda a coisa só por a gente transformar aquilo num objeto, você já muda. isso acontece, gente, isso é tão filosófico, isso acontece com o namoro, com, né? É só você, você escolheu alguém para se relacionar, aquela pessoa deixa de ser a pessoa que ela era na vida social, porque ela já é o seu objeto, é muito interessante isso, e ela passa a se comportar de forma diferente, né? O seu namorado, sua namorada, quando, na condição de seu namorado ou namorada, ela já é uma outra pessoa diferente da pessoa que ela é socialmente, porque ela é seu objeto de olhar, né? Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser aprendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade, né? Está falando dessa importância, dessa base teórica. Esse esquema conceitual, disciplinadamente aprendido durante o nosso itinerário acadêmico, daí o termo disciplina para as matérias que estudamos, funciona como uma espécie de prisma, né? Prisma é aquela, pensei naquele disco do Led Zeppelin, Tem aquele raio assim que sai em várias cores, por meio do qual a realidade observada sofre um processo de refração. Todo mundo conhece esse disco do Led Zeppelin? Tem um prisma, tem um triângulo assim de cristal, entra um raio num ponto único e ele sofre uma refração e sai um arco-íris assim, né? Então, refração é isso, né? Se me é permitida a imagem. É certo que isso não é exclusivo do olhar, uma vez que está presente em todo o processo de conhecimento envolvendo, portanto, todos aqueles atos cognitivos que mencionei em seu conjunto. Eu vou voltar aqui para essa ideia do que mais vocês têm na cabeça, assim, por que ele trouxe essa coisa da refração? Olha, esse esquema conceitual, né? Que é a teoria que a gente tem, que foi construída pela disciplina, tal, funciona como uma espécie de prisma por meio do qual a realidade observada sofre um processo de refração. Então, assim, no caso, por exemplo, da orelha do cara do jiu-jitsu, essa informação, orelha deformada, ela é apreendida pelo meu olhar, mas alguma coisa aconteceu com essa orelha na medida, no momento em que ela entrou no meu, na medida em que ela foi apreendida pelo meu olhar, o que acontece? Ela sofre uma refração, ela deixa de ser só uma orelha, né? E passa a ser uma outra coisa, um objeto social, por conta do quê? Por conta desse prisma que eu tenho instalado aqui na minha cabeça, que é a teoria social. É certo que isso não é exclusivo do olhar, né? Uma vez que está presente em todo processo de conhecimento envolvendo, portanto, a arte. Mas é certamente no olhar que essa refração pode ser mais bem compreendida. A própria imagem ótica, refração, chama atenção para isso. Imaginemos um antropólogo iniciando uma pesquisa junto a um determinado grupo indígena e entrando numa maloca. Uma moradia de uma ou mais dezenas de indivíduos sem ainda conhecer uma palavra do idioma nativo. Essa moradia de tão amplas proporções e de estilo tão peculiar como, por exemplo, as tradicionais casas coletivas dos antigos do Cuna, do Alto Solimões, do Amazonas, teria o seu interior imediatamente vasculhado pelo olhar etnográfico. Então, você entra numa maloca, você vai desbilhotando tudo e tentando entender coisas. ontem foi dia do índio, olha, nem sabia. Legal. A gente nem comemora mais, né? Todo dia é dia de índio. Vasculana, por meio do qual toda a teoria que a disciplina dispõe relativamente às residências indígenas, passaria a ser instrumentalizada pelo pesquisador, isto é, por ele referida. então, ele vai olhar e vai pensar, essa maloca é feita que nem aquelas outras que eu estudei, nossa, o teto aqui é um pouco diferente, que curioso, essa daqui é como aquele, ah, essa é uma maloca dentro da categoria das malocas, é uma maloca muito bem construída, então, logo, essa comunidade é uma comunidade mais rica, por exemplo, né? Você vai conseguindo categorizar, fazer, como a gente faz isso, né? Você olha uma orelha, não, essa orelha está mais detonada do que a outra, então, esse cara é um mestre, né? Como o Diego falou, não é um mestre, você vai conseguindo decodificar aquelas coisas que você vai vendo por conta da informação teórica que você tem, prévia, né? Nesse sentido, o interior da maloca não seria visto com ingenuidade, como uma mera curiosidade de arte do exótico, isso aqui é muito importante, né? Porém, com um olhar devidamente sensibilizado pela teoria disponível. Tendo por base essa teoria, o observador bem preparado enquanto etnólogo iria olhá-la como um objeto de investigação previamente já construído por ele, pelo menos numa primeira prefiguração, passaria, então, a contar os fogos, pequenas cozinhas primitivas, cujos resíduos de cinza e carvão indicariam que em torno de cada um deles estiveram reunidos não apenas indivíduos, porém pessoas, portanto, seres sociais, membros de um único grupo doméstico, e que lhe daria informação subsidiária que, pelo menos, nessa maloca de conformidade com o número de fogos, estaria abrigada uma certa porção de grupos domésticos formados por uma ou mais famílias elementares e eventualmente de indivíduos agregados originários de um outro grupo tribal, saberia igualmente, olha quanta coisa que você saberia, quer dizer, a gente que não conhece, eu não conheço quase nada da vida indígena, não tem essa teoria, não ia entender muito bem, nossa, tem várias fogueirinhas aqui, o que quer dizer isso? Ele já sabe tudo o que quer dizer, saberia igualmente a totalidade dos moradores ou quase contando as redes dependuradas dos mourões da maloca dos membros de cada grupo doméstico, observaria também as características arquitetônicas da maloca classificando-a segundo uma tipologia de alcance planetário sobre estilos de residências ensinada pela literatura etnológica existente. tomando-se ainda os mesmos tucuna, mas em sua feição moderna, o etnólogo que visitasse as suas malocas observaria de pronto que elas se diferenciam radicalmente daquelas descritas por cronistas ou viajantes que no passado navegaram pelos igarapés por eles habitados. Todo mundo sabe o que é igarapé? São os riozinhos, os afluentes. verificaria que as amplas malocas, então dotadas de uma cobertura em forma de semi-arco, descendo suas laterais até o solo e fechando a casa a toda e qualquer entrada de ar e do olhar externo, salvo por portas removíveis, acham-se agora totalmente remodeladas. A maloca já se apresenta amplamente aberta, olha que interessante, constituída por uma cobertura de duas águas, as águas são aquela parte do telhado que cai, se só tem uma ou se tem duas assim, sem paredes ou com elas precárias, internamente impondo-se ao olhar externo, vêm-se redes penduradas nos mourões com seus respectivos mosqueteiros, um elemento da cultura material indígena desconhecido antes do contato interétnico e desnecessário para as casas antigas, uma vez que seu fechamento impedia a entrada de qualquer tipo de inseto. Então, isso aí tem a ver com aquilo que a gente falou também na primeira aula, de como as culturas vão se hibridizando, então, assim, esse conhecimento do mosqueteiro, os índios pegaram do homem branco, falou, tá aí, esse negócio é legal, não preciso fazer a casa fechada, posso fazer mais aberta, se pula o ar, eu boto o mosqueteiro. Mas aí você observa, nossa, como mudou a maloca, né? Nesse sentido, para esse etnólogo moderno, já tendo ao seu alcance uma documentação histórica, a primeira conclusão será sobre a existência de uma mudança cultural de tal monta. E se de um lado veio a facilitar a construção das casas indígenas, uma vez que a antiga residência exigia um esforço muito grande de trabalho, para ela ser toda tapada, né? Dada a sua complexidade arquitetônica, por outro lado, veio a afetar as relações de trabalho, por não ser mais necessária a mobilização de todo o clã para edificação da maloca, ao mesmo tempo em que tornava o grupo residencial mais vulnerável aos insetos postos dos quiteiros somente poderiam ser úteis nas redes, ficando a família à mercê deles durante todo o dia. Olha, eu gosto de estar falando aqui sozinho. Observa-se assim, literalmente, o que o saudoso Herbert Baldus chamava de uma espécie de natureza morta da aculturação. Como torná-la viva, se não pela penetração na natureza das relações sociais? Acho legal isso aqui, né? Você sabe o que é natureza morta, né? Aqueles quadros que as pessoas pintam, os pintores mais clássicos têm muito isso, né? Então, você pinta assim, por exemplo, uma fruteira ou coisas em cima da mesa. Se a gente fosse fazer natureza morta hoje em dia, teria sempre um celular ou um troço assim em cima da mesa, né? As coisas que ficam paradas ali, né? Frutas e tal. Mas como é que a gente... Então, você tem uma visão estática daquilo, da maloca. mas para tornar isso vivo, você precisa conhecer as relações sociais que estão por trás dessas coisas que você observa no interior dessa maloca. Retomando o nosso exemplo, veríamos que para se dar conta da natureza das relações sociais mantidas entre as pessoas, da unidade residencial e delas entre si, em se tratando de uma pluralidade de maloca de uma mesma aldeia ou grupo local, somente o olhar não seria suficiente, né? Então, foi o que aconteceu comigo com os rapazes do jiu-jitsu. Eu olhei, 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 mas só com o olhar eu não consegui descobrir muita coisa. Como alcançar apenas pelo olhar o significado dessas relações sociais? Se eu não tivesse entrevistado um dos lutadores de jiu-jitsu, que foi muito gentil em explicar, né? Eu não teria entendido o negócio. Sem conhecermos a nomenclatura do parentesco por meio da qual poderíamos ter acesso a um dos sistemas simbólicos mais importantes, o domínio das teorias de parentesco pelo pesquisador torna-se até isso aqui para quem estuda índia, né? Para chegar, entretanto, à estrutura das relações sociais, o etnólogo deverá se valer preliminarmente de um outro recurso de obtenção de dados. Vamos nos deter um pouco no ouvir, tá? Então, a gente olha, vê ali uma coisa estranha, umas orelhas machucadas, a gente percebe que aquilo ali eles não tentam esconder, né? Mas, como é que eu vou saber o que significa aquela orelha naquele ambiente que é uma academia de musculação, se eu não ouvir o informante, né? Se eu não traçar uma relação com esse informante, se ele, de fato, não for meu informante, né? Ele vai ter que me informar, vou ter que ouvir, vou ter que conversar, vou ter que visbilhotar de alguma forma ou entrevistar diretamente. Treino um ser ocioso mencionar que o exemplo indígena tomado como ilustração do olhar etnográfico não pode ser considerado como sendo incapaz de gerar analogias com outras situações de pesquisa, com outros objetos concretos de investigação. A gente acabou de fazer um aqui, né? O sociólogo ou politólogo, por certo, terão exemplos tanto ou mais ilustrativos para mostrar o quanto a teoria social pré-estruturada, pré-estrutura o nosso olhar e sofistica a nossa capacidade de observação. Julguei, entretanto, que exemplos bem simples são geralmente os mais inteligíveis. E como a antropologia é a minha disciplina, continuarei a me valer dos seus ensinamentos e de minha própria experiência profissional com a esperança de, assim fazendo, poder proporcionar uma boa noção dessas etapas. aparentemente corriqueiras da investigação científica. Portanto, se o olhar possui uma significação específica para um cientista social, o ouvir também o tem. E, evidentemente, então, agora a gente vai para o ouvir, né? Como é que a gente pode treinar essa faculdade, que normalmente é uma faculdade muito familiar para a gente, né? Transformar o ouvir numa faculdade cognitiva, que ajude a gente a conhecer uma determinada realidade social. Evidentemente, tanto o ouvir quanto o olhar não podem ser tomados como faculdades totalmente independentes no exercício e da investigação. Ambos se complementam, isso aqui é muito importante. Então, não é uma etapa assim, primeiro você só vê, depois você só ouve, depois você só escreve, né? Normalmente, essas coisas vão se... Porque, por exemplo, enquanto você, nessa fase que você faz a observação participante, você está observando tudo, mas você também está escutando, você não está fazendo entrevista, mas você escuta alguém falar alguma coisa. Nossa, a orelha do cara, hein? Aí, pô, não, mas ele não é mestre, não. O cara, eu ouvi dizer que ele fica esfregando a orelha do tatame. É, já vi também, não sei o quê. Você escuta, você está lá fazendo ginástica e está escutando. Está vendo, mas está escutando também, né? E você também está escrevendo, né? Porque se você tem a oportunidade de fazer uma anotação, você vai anotar, né? O antropólogo tem sempre um caderninho na mão, hoje em dia, seu celular, né? Para tomar nota das coisas. Então, nomes, palavras que você não conhece, você vai anotando o que você vai vendo. Então, não existe, estão sempre entrelaçados, né? Ouvir, olhar e escrever. Ambos se complementam e servem para o pesquisador como duas muletas. Olha que interessante essa ideia, né? Que não nos percamos com essa metáfora tão negativa, né? A muleta, em geral, o negócio de dependência, que coisa difícil, né? Que lhe permitem caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do conhecimento. A metáfora propositalmente utilizada permite lembrar que a caminhada da pesquisa é sempre difícil. Isso aqui é importante, tá? Então, a gente tem essas muletas que ajudam a gente e a gente é dependente delas mesmo, tá? Porque se você tirar o ouvir e o olhar, você não vai conseguir fazer antropologia. Sujeita a muitas quedas. A gente vai cair, vai se danar um pouquinho. É nesse ímpeto de conhecer que o ouvir, complementando o olhar, participa das mesmas pré-condições desse último, na medida em que está preparado para eliminar todos os ruídos que lhe pareçam insignificantes. Isto é, que não façam nenhum sentido no corpus teórico de sua disciplina ou para o paradigma no interior do qual o pesquisador foi treinado. Não quero discutir aqui a questão dos paradigmas. Pude fazê-lo em meu livro sobre o pensamento antropológico e não temos tempo aqui de abordá-la. Bastaria entendermos que as disciplinas e seus paradigmas são condicionantes tanto de nosso olhar quanto de nosso ouvir. Vocês já ouviram falar em paradigma? Alguém já ouviu falar em paradigma? Já ouviram, mas sabe o que é em paradigma? Paradigma, tem toda uma teoria sobre isso, tem um autor que é o Kuhn que fala bastante disso. mas na epistemologia, que é a ciência das ciências, é um padrão. Padrão, né? É um padrão. A gente pode dizer o seguinte, coisas que acreditamos, não, é mais para isso, mais para modelo, para padrão, paradigma é um modelo, é um padrão. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, o heliocentrismo é um paradigma, tá? O geocentrismo, ou seja, você imaginar que a Terra está no centro, né? É um outro paradigma, é um outro marco teórico, que já foi ultrapassado, né? Mas, enfim, tem gente que acha até que a Terra é plana, né? Então, é um paradigma isso, a Terra ser plana, por exemplo, é um modelo de interpretação do universo, modelo que já foi superado pela ciência, mas, enfim, é um paradigma, tá? E esses paradigmas, por exemplo, visão de mundo, é tipo uma visão de mundo, só que é uma visão de um mundo, digamos assim, científica, né? Normalmente, na história da ciência, a gente tem vários paradigmas que vão se alternando, alguns são, são, podem coexistir, né? Mas tem alguns que são antagônicos, né? Por exemplo, a gente pode chamar o paradigma do marxismo, é um paradigma, é um marco, né? É uma maneira, é um óculos, que você olha o mundo desde a perspectiva... Algumas teorias vão sendo ultrapassadas, algumas sim, algumas realmente são ultrapassadas. Eu não gosto muito, sabe, Diego, dessa ideia de... da evolução da ciência, da ciência seguir um processo evolutivo, porque, por exemplo, se você pensa assim, a questão do Einstein em relação a Newton, né? O Newton, a gente poder fazer... Ah, Einstein superou Newton, então o Newton acabou? Não, né? Porque, ó, adoro dar esse exemplo, né? Quando eu lanço, eu lanço um troço assim, olha, um cortador de unha, se eu lanço ele, deixo ele cair, todo o paradigma do Newton, o marco teórico que ele construiu, ele é efetivo para estudar esse fenômeno, né? Ele ainda é válido para muitas coisas, ele não vai ser válido para situações muito particulares onde a velocidade é superior à velocidade da luz, né? Que é o barato do Einstein. Nós não podemos descartar... É, eu acho que não, acho que dá para aproveitar coisas, tem coisas que são mais descartáveis que outras, né? Tem algumas, sim, que superam, outras são... Umas são bem conflitantes, né? Assim, por exemplo, acho difícil você ser pós-moderno e marxista, é um negócio que eu não consigo entender, são dois paradigmas que eu acho difíceis de combinar, por exemplo, né? Então, são assim, são marcos teóricos, eu acho, né? Tem várias teorias dentro. Pós-modernismo é um paradigma também, eu acho que poderia chamar assim. Não sou especialista nisso, não, tá, gente? Mas para a gente ter alguma ideia. Imaginemos uma entrevista por meio da qual o pesquisador sempre pode obter informações não alcançáveis pela estrita observação. Então, a gente já viu isso no primeiro dia de aula, né? A gente tem observação participante, que é você só fica lá olhando, por exemplo, vai na academia, fica olhando, vai na escola, fica olhando tudo, mas aí vê, por exemplo, que tem os dois gêmeos que são super... já estão super avançados em relação aos demais, né? Aí você... Por quê? Você vai ter que perguntar, não vai ter jeito, você não vai descobrir sozinho. Algumas coisas você descobre ouvindo espontaneamente, porque tem um lance muito legal também, que agora já não me lembro mais se nesse texto o Roberto Cardoso vai falar, que é a questão da... A gente vai falar isso na semana que vem bastante, no texto do Fute White, que é a questão da... das informações espontâneas, né? Então, tem declarações espontâneas que você só consegue obter na observação participante, que as pessoas deixam escapar, que elas não falariam em uma entrevista, entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer... Clássico, tá? Você está fazendo uma entrevista e num evento também. Eu, por exemplo, participei de eventos de RPG para fazer essa minha pesquisa. Não, 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 isso aí eu não entendi, somente na academia. Não, eu estou falando assim, você está fazendo um trabalho de campo, tá? Então, você... Vamos pegar o caso da academia de ginástica. Você está querendo fazer uma descrição sobre as práticas culturais com o corpo, a relação com o corpo. Digamos, você tem criado esse objeto de investigação. Eu quero entender a relação que as pessoas têm com os seus corpos. Na academia e não no evento. Você está falando da academia de ginástica? Não. Fala aí, Diogo, para a gente. Não sei se você está falando do mundo universitário, acho que deve ser da academia de ginástica, né? Do exemplo que a gente estava dando. Dos lutadores. Ah, tá. Ah, sim. Já, tá. Entendi, já peguei. Então, exatamente. Então, assim, se você quer estudar os lutadores, você vai ter que pegar eles em vários lugares diferentes, né? Em eventos de luta, o lugar que eles treinam. Você também pode descobrir... Ah, peguei. Agora peguei, Diogo. Desculpa, tá? Eu não estava te entendendo. Você pode descobrir também, por exemplo, que existe, sei lá, de repente, um ponto na praia onde eles vão, um bar onde eles frequentam, né? E aí, se você está observando os lutadores, você vai ter que frequentar... É, vai ter que ter... Exatamente. Aquela tribo. É uma tribo. Eles são nativos, são os seus nativos, né? Exatamente, Diego. Por isso que a gente chama qualquer coisa que a gente está estudando, qualquer coisa, qualquer grupo social na antropologia, a gente pode chamar de nativo, né? Porque são a tribo que a gente está estudando. Só que, hoje em dia, quer dizer, tem gente que continua estudando o índio, né? Muita gente, é muito legal. Mas, na antropologia da educação, em geral, a gente tem até um texto que é sobre uma escola indígena, que a gente vai trabalhar esse texto aqui também. Mas, em geral, a gente estuda fenômenos urbanos, né? Pode até estudar escolas isso, escolas indígenas e tal, né? Mas... O que que eu me perdi aqui tem um pouco? Então, aí você quer estudar o lutador, você vai ver, vai buscar em vários ambientes esse lutador, até numa... Essa tribo... Ah, sim, já me lembrei da tribo. Sim, essa palavra é ótima, Diego. A gente estuda tribos, tribos culturais, que podem ser os surfistas, os lutadores, os CDFs, os matadores de aula, os... Vamos pensar tribos da escola? Vamos pensar aí, gente. Tribos, a UF. A UF tem várias mini-tribos, mas a UF é uma tribo em relação a Estácio, por exemplo, que é uma outra tribo, né? Mas dentro da UF tem a tribo dos estudantes trabalhadores e dos estudantes não trabalhadores. São duas tribos completamente diferentes, né? Tem a tribo dos estudantes que acabaram o ensino médio e foram direto para a faculdade. Tem a tribo daqueles que acabaram o ensino médio, fizeram um monte de coisa na vida, trabalharam, não sei o quê, e depois voltaram a fazer faculdade, que é o caso da Vande, que foi o meu caso também. Então, cada uma dessas tribos são totalmente diferentes. Tem a tribo dos militantes, os estudantes que são militantes. Tem a tribo dos puxa-sacos, também tem. Tem a tribo dos chatos, sei lá, tem um monte de tribo. Mas você pode estudar alguma tribo dessas, né? E aí você vai estudar as pessoas só na UF, por exemplo? Se você quer estudar isso? Não. Talvez você tenha que estudar... Por exemplo, tem um tema que eu tenho muito interesse de estudar, a Estácio, né? Por exemplo, eu tenho muito interesse de estudar as pessoas que moram, que são de famílias tradicionais, conservadoras e tal, e que aproveitam a saída de casa para estudar fora, numa outra cidade, para sair do armário. Vocês já viram isso acontecer? Sim, isso acontece, né? É um fenômeno cultural, muito, acontece muito. Eu gostaria muito de fazer uma etnografia sobre isso, entender como é que é, porque é muito interessante. Porque o que você faz? Você se descobre gay, por exemplo, mas tem uma família, nasceu numa família super religiosa, evangélica, não sei o quê. Caramba! Aí você fala assim, ai, mãe, passei para a UF. Ai, que bom, meu filho! Onde? Aqui em São Paulo? Não, aqui no Rio! Aí você fala, não, é lá em Angra dos Reis. Ai, meu filho, tá bom, não podia ser uma outra universidade aqui mais pertinho, aqui? Não, não, eu acho essa ótima. Então, mais livres, claro, das mais línguas, é justo, pelo menos ali no entorno da UF, tem muitas mais línguas por ali, porque é um ambiente muito conservador, já foi canga, mas pelo menos nenhuma daquelas mais línguas, aquelas línguas não vão chegar à sua mãe, ao seu pai, à sua tia, à sua avó. Então, se você quiser andar, sei lá, sem sutiã, ou quiser fazer o cabelo longe da sua tribo original. Então, isso é muito interessante, que a gente estava falando na primeira aula, das sociedades primitivas, ou frias, segundo a nomenclatura do Levi-Strauss, e as sociedades urbanas, quentes, onde existe mais possibilidade de mobilidade social. No nosso tipo de sociedade existe isso. Então, a gente pode se deslocar, e é saudável a gente fazer isso, a gente se afastar da nossa cultura de origem e buscar outras tribos. A gente vai se hibridizando e criando a nossa cultura. Eles acabam se integrando a outras tribos, exatamente. E aí vão fazer o movimento dos estudantes do TQ, trans, vão encontrar sua tribo, e a gente vai fazendo assim. Conflito de culturas, essa coisa toda da vida social, que é tão interessante, eu acho superinteressante. Muito bem. Então, a relação que as pessoas têm, por exemplo, com fazer faculdade, fazer faculdade, significa coisas muito diferentes para cada uma dessas tribos que eu mencionei aqui. Para a Vande, significa uma coisa, para o menino que estava querendo, sei lá, ser trans, ser drag queen, por exemplo, vai falar para uma família que você quer ser drag. Complicado, e aí na universidade pode, pode falar que pode querer ser chamado de menino, de menino, se sentindo mais aceito naquela tribo, exatamente. Então, estão pegando a história. Imaginemos uma entrevista, assim, aí eu estou falando, então tem declarações espontâneas, o termo é esse que eu estava buscando, tem declarações espontâneas que você só vai conseguir escutando essas pessoas, falando livremente, por exemplo, no bar, na República, mas se você for fazer uma entrevista, ela não vai te falar tão facilmente, talvez ela não te fale nunca, entendeu? Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa, vamos pegar o ambiente da escola, que é o mais importante para vocês. Se você vai fazer uma entrevista, por exemplo, sobre a relação de professores primários, professores da Educação Infantil 1, por exemplo, Educação Infantil, com a leitura, e você vai fazer entrevista, você perguntar, a senhora gosta de ler? Você gosta de ler? O que ela vai dizer para você? Nossa, adoro ler, eu leio sempre, eu adoro, na minha casa tem um monte de livros e tudo, não sei o quê. Mas aí, de repente, você encontra essa pessoa fora da entrevista, imagina, você é um pesquisador, está observando, sem fazer entrevista, ela sabe que você está pesquisando sobre leitura, relação dos professores com a leitura, dos estudantes com a leitura, o professor como mediador de leitura, se ele conta histórias, se ele não conta e tal, então ela vai ficar assim um pouco tentando, vai ser alterada pelo seu olhar um pouquinho, mas está ali tentando fazer aquele figurino de que é uma pessoa que adora ler, vai ler mais para os alunos toda vez que você aparecer para observar a aula dela, aquela coisa toda, vai dizer, viu como eu faço? Ela vai se organizar, vai trazer, vai fazer o espetáculo, para você ver. Por isso que é importante ficar muito tempo observando, porque aí essa coisa cai, com o tempo isso cai. Mas aí de repente, você também está observando a sala dos professores, o cafezinho dos professores, você também tem acesso, você também observa ficar lá no canto, tomando seu cafezinho, só observando. Aí você escuta a professora, ai gente, estou tão cansada, você soube que a diretora mandou fazer, ai vai ter curso de capacitação no sábado, ai que falta de ideia, nossa, diz que tem que ler um monte, eu detesto ler, gente, chega no final de semana, o que eu quero fazer é descansar, ver a minha série, aí você escuta isso, aí você percebe, isso é o quê? Uma declaração espontânea, que foi escutada, mas ela só vai ser aproveitada, se a sua escuta estiver preparada, para dar valor a essa coisa que você escutou, e defrontar ela com a performance que a professora estava tentando fazer para você, isso tem um valor também interpretativo, que você vai dizer, o que você percebe daí, que ela estava mentindo antes? Não, você percebe que é muito interessante, você percebe que ela acha importante ser um leitor, mas que ela própria não consegue ser, e tem vergonha de não ser, porque ela não fala isso para você, então isso é uma interpretação, e aí depende da sua criatividade para fazer isso, tá? Então, nessa fase da observação participante estritamente, também tem o ouvir, e tem um ouvir muito interessante, que são essas declarações espontâneas, a gente vai ver isso na próxima aula, que é um estudo clássico do Futh White, que ele vai fazer uma pesquisa junto a populações marginais nos Estados Unidos, de imigrantes italianos na década de 20 ou 30, se não me engano, e são marginais, são delinquentes e tal, ele entra na gangue deles e vai descobrindo um monte de coisa, o texto é uma delícia de ler, vocês vão ver quanta coisa que ele vai descobrindo, e ele tem uma hora que ele vai fazer uma reflexão assim, que era melhor ele não fazer entrevista, que ele conseguia pegar muito mais coisas sem fazer entrevista nenhuma, só deixando as pessoas se entregarem aos pouquinhos, entendeu? Você vai convivendo, mas ele ficou 10 anos fazendo trabalho de campo, etnografia era uma ciência que antigamente foi mudando muito com o tempo, hoje em dia as pessoas ficam assim, dois meses fazendo trabalho de campo e já escrevem uma tese, eu adoro ficar muito tempo fazendo trabalho de campo, porque você vai, precisa de tempo mesmo, você vai pegando as coisas com o tempo, então vamos lá, imaginemos uma entrevista por meio da qual o pesquisador sempre pode obter informações não alcançáveis pelo estrito observação, você não pode entrar dentro da casa da professora, ver o que ela faz dentro de casa, que horas ela janta, que horas você não vai saber, só se você perguntar para ela, sabemos que autores como Hedcliffe Brown sempre recomendaram a observação de rituais para estudarmos sistemas religiosos, para ele, então vamos pensar, se eu estou querendo estudar o candomblé, é importante estudar um ritual de fazer a cabeça, por exemplo, de raspar a cabeça, eu vou entender bastante coisa, para ele, no empenho de compreender uma religião, devemos primeiro concentrar a atenção mais nos ritos do que nas crenças, baseado nesse princípio aqui, eu fiz, quando a gente pensa em rito, em geral a gente pensa em religião, mas tem autores importantes da antropologia que perceberam que a vida social é toda ritualizada, não só as religiões, um almoço de domingo, um domingo de páscoa, tudo isso é ritualizado, o Natal, o Natal é totalmente ritualizado, qualquer café da manhã é ritualizado, tem um ritual, quem pega primeiro, não pode comer antes do pai, quem vai buscar o pão, tem um monte de ritos assim, mas baseado nisso daí, eu fiz uma etnografia, que aliás eu fiz um relatório, mas não fiquei satisfeita com ele, eu quero fazer um artigo, já li que o ritual de colocar comida para orixá, antigamente colocava para os escravos fugitivos, ah, não sabia não, olha que legal, e aí eu resolvi estudar um ritual na vida da formação dos pedagogos, que eu achava que era muito importante, que eu já tinha visto algumas vezes como convidada, e sempre me chamou a atenção, eu resolvi estudar, que é o ritual de formatura, eu escrevi um artigo, eu escrevi um relatório de pesquisa, que essa pesquisa tem financiamento, aí tem um relatório, que é um documento assim que tem muitas páginas, tem, sei lá, umas 30 páginas, então eu queria transformar isso num artigo, interpretar mais, trabalhar mais a escrita, olha aí o lance da escrita, para interpretar, mas o que eu percebo? Que nesses rituais, da formatura, que me chamavam muita atenção, porque, por exemplo, vocês sabem que nas formaturas, tem muita gente que se forma sem ter terminado o curso, faz o ritual, faz a festa, e ainda está devendo um monte de matéria, e especialmente o quê? O TCC, não, mas só falta o TCC, caraca, negócio que dá mais trabalho, que é a etapa mais autoral, que depende mais de você mesmo, então, é bacana, aí você vê naqueles rituais, quais são as crenças, o que realmente, e é muito engraçado, porque várias coisas que são ditas ao longo do curso de pedagogia, que são ensinadas para vocês, que são valorizadas para vocês, vou dar um exemplo, que me chamou muita atenção, tinha uma menina que era muito militante da coisa dos cabelos afro, não sei o quê, tatatá, adivinha como é que ela foi para a festa de formatura? Com cabelo alisado. Olha que interessante, foi com cabelo alisado, aí você vê os valores, porque na festa de formatura estava a família dela e tudo, então, para ela, para a festa, aquilo ali era uma coisa dupla, entendeu? Ela tinha, por um lado, ela tinha aquele personagem, mas na tribo familiar dela não cabia ir para uma festa de formatura com cabelo compenteado afro. Olha que coisa gozada, né? E aí, por essas contradições, você vai vendo que a pessoa não está totalmente convertida àquilo que ela fala, né? Que é diferente do que ela fala e do que ela pratica, mas as verdadeiras crenças aparecem nos rituais, isso é muito bacana. O que significa dizer que a religião podia ser mais rigorosamente observável na conduta ritual, por ser ela o elemento mais estável e duradouro se a comparamos com outras crenças. Porém, isso não quer dizer que mesmo essa conduta, sem as ideias que a sustentam, jamais poderia ser inteiramente compreendida. Descrito o ritual por meio do olhar e do ouvir, suas músicas, seus cantos, faltava ali a plena compreensão de seu sentido para o povo que o realizava e a sua significação para um antropólogo que observava em toda a sua exterioridade. A gente vai abandonar as notas de rota pé, tá, gente? Porque senão eu volto, depois não acho mais, não achei muita graça aquela primeira. Por isso, a obtenção de explicações dada pelos próprios membros, olha, isso aqui é muito importante, explicações dadas pelos próprios membros da comunidade investigada permitiria-se chegar àquilo que os antropólogos chamam de modelo nativo, matéria-prima para o entendimento do antropólogo. Isso aqui, gente, é crucial, tá? Só que, então, assim, quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa entender o outro nos próprios termos, tá? Então, coisas que você acha muito estranhas, né, aquilo você vai perguntar, por exemplo, a coisa da orelha dos lutadores, né, e aí você percebe o modelo nativo, aquilo ali significa um troféu. O cara que tem a orelha mais machucada ele ganha o status de mestre, ele pode ser reconhecido como mestre. Os que têm as orelhas mais estrofiadas têm mais sucesso com as meninas na academia de ginástica, né, que, como bem lembrou o Diego, isso é uma cultura complexa. O cara luta no lugar lá do jiu-jitsu, só que ele luta e ele malha também. No lugar onde ele luta, não tem menina. Imagino eu, o Diego me corrija se eu estiver errada. Mas, na academia, tem as meninas, tem as meninas lá na academia, né? É bem difícil o quê, Diego? Estou falando certo isso? O cara malha também? Esses, pelo menos, eram assim, né? Ah, na luta, muito difícil ter mulher na luta. Exatamente. Então, eles vão lá e eu observava que, nossa, assim, além de fazer ginástica, eu diria quase que fazer ginástica era um pretexto para outras coisas, para fazer uma social ali, para mostrar os corpos, né? Eles ficavam fazendo posição. É muito interessante de observar uma academia, você não sendo um nativo, né? Que era o meu caso. Uma professora que foi obrigada a fazer musculação por problemas de saúde e tal. E eu ficava... Não era familiar para mim. Então, era fácil de... Eu já tinha uma alteridade natural ali, porque eu não era nada... Nada daquilo era familiar. Então, eu ficava observando, porque eu era uma pessoa doente que era obrigada a fazer, tinha uma prescrição para fazer musculação. E eu ficava observando. Aí fica, aí olha, aí levanta, assim, a blusa, né? Aí levanta a blusa, aí faz, aí olha, aí passa, assim, pela menina, aí dá palpite para a menina, é a maneira de abordar. Olha, estou vendo que você está fazendo essa posição. Mas, olha, se você pegar assim, fazer a pegada mais assim, você vai ter... Isso que eu ia falar, é... Você vai ter o melhor rendimento. Aí eles passam, assim, aquele caô ali para chegar junto para abordar as meninas. Exatamente. Eu comecei a reparar isso tudo, tá? Então, é... Mas tem coisas que você não entende. Mostra o braço, tá? Exatamente. Aí você precisa entender... Por exemplo, se você quiser saber... Uma coisa que eu não fui adiante nessa pesquisa, que era uma pesquisa informal, eu tenho mais o que fazer, né? Mas eu fico pesquisando tudo quanto é lugar, supermercado, feira, qualquer lugar que eu vou, eu fico, assim, tentando interpretar as coisas que eu observo e escuto. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que era a vida deles, né? Quanto tempo eles dedicam. Por exemplo, se eu quiser saber quanto tempo a pessoa dedica para ter aquele corpo, porque tem uns corpos que, meu Deus do céu, não é possível. Toma bomba? Sempre toma bomba, né? Para ficar com aquele corpo, assim, muito mesmo, musculoso, é indispensável tomar bomba? Eu imagino que sim. Então, o cara não faz mais nada na vida, fica malhando o dia inteiro, porque é um negócio impressionante, né? As pessoas que são enormes, assim, né? E aí você vai ter que entender, para você entender como é que é o ritual dessa pessoa, né? Você precisa ir na casa dela, você precisa conversar com ela, você precisa, sabe? Por exemplo, seria interessante, talvez, né? Observar também os lugares da luta, claro, os eventos de luta. Outro lugar que seria interessante investigar, eu acho, seriam os... Esses lugares que vendem bomba, né? Sabe? Porque os mais velhos de academia dizem que se não tomarem, o resultado não vai vir. É. Imagino que sim. Aí tem, assim, a cultura do que que come, né? Aí a coisa da batata, batata doce com ovo, né? Tem todo... Tem um monte de coisa diferente, né? Outro dia eu estava escutando na rádio, peito de frango, eu estava escutando na rádio uma síndrome nova que estão descobrindo, que são... Eu não me lembro o nome, mas são pessoas tipo... Tem as anorexias, né? É, a whey protein, essa coisa toda. Tem as anorexias que não querem comer para ficar sempre super magras, e tal, tal, tal. E tem os caras, os rapazes, que estão muito preocupados também com a sua forma física, e aí o que que eles fazem? Eles têm uma alimentação toda muito regrada para poder ter aqueles corpos. Então, já vou falar, sim, esse rigoroso, exatamente. Diego, você é malhador, Diego? Você é lutador? Diego sabe tudo dessa tribo cultural. Ah, observador. Ah, está bem. Curioso. Muito bem. Então, já temos um... O germe aí da antropologia de um antropólogo. Já tem as características. Curioso, fofoqueiro, como dizia o Gilberto Freire. Gilberto Freire dizia que o cientista social é uma maneira científica de ser fofoqueiro. Achei ótimo. A gente fica assim querendo curiosar tudo. Enfim, então, vamos lá. Aí você tem que entender esse modelo. Assim, aí o meu fisioterapeuta fala que tem esses caras, eles comem, mas assim, tipo, panelas de macarrão, né? Antes de treinar, tem todo um monte de regra e tal. E aí, esses caras, no final das contas, eles adquirem comportamento que eles começam a evitar saídas sociais porque eles não podem se desvirtuar daquilo, entendeu? Eles não podem comer outro tipo de comida, não podem beber cerveja, não pode... Tem que ser tudo muito regradinho. Então, é outra gente, gente. É como se fosse uma tribo. Uma tribo. Os aica-pós, os não sei o que lá, os marombés, é outra gente, né? Então, eles têm um modelo nativo que vai descrever, né? Vai explicar como é que... Vai autodefinir eles. Matéria-prima para entendimento antropológico. Quais explicações nativas? Fala, Diego. Professora, também a gente pode se observar na forma das roupas, por exemplo, dos evangélicos, das pessoas que vão para a academia, das pessoas do candomblé. Exatamente, exatamente. Olha só que interessante. Tudo isso são signos, né? E tem uma função simbólica. Simbólica, né? Porque a roupa tanto faz. Não, para eles não tanto faz, né? Você bota uma roupa assim, você já é identificado. Então, você pertencer a um grupo tem a ver com essa coisa da identificação, né? Tem a ver com você se submeter a uma regra, porque a cultura é uma regra, né? Que você se tem identificado como daquela tribo. Exatamente isso, tá? Então, mas tem coisa que você só entrevistando para saber. Portanto, de um ouvir todo especial, tá? Então, a entrevista é um ouvir muito especial. Mas, para isso, há de se saber ouvir. Isso daqui, gente, eu acho importantíssimo. Um cara que eu acho que sabe ouvir como ninguém, que não é antropólogo, mas eu aconselho muito vocês a escrever aqui, é o Eduardo Coutinho, tá? É um documentarista, já faleceu, Eduardo Coutinho, mas tem muitos filmes. Por exemplo, o filme Edifício... Edifício Master, por exemplo, tá? E aí tem muita coisa sobre ele, tem entrevistas com ele, falando sobre a maneira que ele escuta as pessoas. É muito lindo a entrevista dele. Porque ele... Vocês vão ver... Esse Edifício Master, por exemplo, é um filme que é sobre um edifício no Rio de Janeiro que tem muitos apartamentos. Antigamente se chamava Cabeça de Porco, né? Uma coisa meio curtiça, assim. Tem apartamentos muito pequenininhos e muitos apartamentos. E uma vida social, aquilo é um mundo, né? Tem toda uma lógica de como é que as pessoas se comportam ali dentro daquele edifício e tal. E o que eles fazem? Eles vão... É como uma pesquisa etnográfica mesmo, né? Eles... A equipe, então, alugou um apartamento e ficaram meses ali convivendo, passando pelo elevador, né? Reunião de condomínio e tal, para buscar as pessoas, identificar quais pessoas a gente vai entrevistar, e faziam uma entrevista prévia. Depois, o Eduardo Continho entrevistava. E o Eduardo Continho tinha, assim, uma paciência. Ele dizia que, quando ele estava entrevistando, ele dizia que era preciso amar a pessoa entrevistada de uma maneira completa e metafísica, né? Completamente. Você tem que amar o outro. Independente do que ele seja, ele pode ser... Por exemplo, eu não gosto nada de luta, né? Mas, no momento que eu estiver escutando um lutador, e se ele falar para mim que ele deixa de ir na festa, que ele prefere não pegar a menina, não namorar do que lutar, uma coisa que poderia me parecer absurda, qualquer coisa. Ou se eu entrevisto uma pessoa que é super machista, por exemplo, né? E já entrevistei, eu fiz uma mini etnografia que eu vou mandar para vocês. Era de um bar que tinha ali no Village, ali perto da UF, né? Ali na UF, naquela ruazinha principal, tinha um barzinho ali. E eu ficava observando aquele bar. E aí eu via que os homens iam ali, os trabalhadores, só tinha cachaça no bar, só tinha bebida, né? Tinha cerveja também. Aí eu acabei fazendo amizade com deles, não sei o quê. Conto isso tudo no textinho, é um texto pequenininho, eu vou mandar para vocês. De três páginas, assim. E aí eles me contam que o negócio deles era o seguinte, eles saíam da Verome, do estaleiro, depois de trabalhar, passavam lá para beber antes de ir para casa para ver suas mulheres. Aí eu falava, mas como é que é isso? Ah, não, é porque a gente vem aqui, faz uma graça, e aí já volta para cá. É, virou um ritual. Exatamente, Diego. O Diego pegou o espírito do negócio. Era um ritual. E aí eles falavam até que viam, só tinha homem ali, mas que às vezes vinha uma mulher, eu falava assim, mas aí vocês traem as suas mulheres? Não, não traem, não, mas só faz uma graça, né? Só faz uma graça. Aí já volta para casa sem a maldade do trabalho. Era um ritual de limpeza, entendeu? Para o cara chegar suave em casa. Aí, assim, eu achava aquilo estranho, mas eu não tenho que achar estranho nada. Eu tenho que acolher e legitimar, porque se eu escuto aquilo com uma cara assim, aham, sei, então, ah, sim, e o senhor acha isso bom, né? O senhor acha bonito isso, né? Quer dizer que o senhor vai e bebe antes de ir para casa. Se uma mulher está esperando em casa, o senhor fica fazendo graça com outras mulheres, eu não tenho que falar nada disso. Eu tenho que entender o cara dentro da lógica dele, entendeu? Então, por exemplo, aí eu estou fazendo com uma... Vamos ver no ambiente da escola, né? Aí a professora fala para mim assim, ah, aqui é muito chato. Nossa, a coordenadora fica no pé da gente, tem que dar matéria, tem que dar matéria. Não dá para dar matéria. Olha só, você vê, esse negócio de educação inclusiva. Eu estou aqui com dois meninos, um autista e outro down, entendeu? Não tem uma monitora para me ajudar. O que eu faço? Eu fingo que estou... Ah, não, não dá, não dá para atender eles, porque se eu atendo eles, aí os pais dos outros reclamam que eu não estou dando a matéria para os outros. Então, o que eu faço? Ah, não faço nada, não. Ah, não ganho preço, não. Não ganho preço, não. Eu tenho que trabalhar em duas escolas, não sei o que. Quer dizer, ela vai me falar todo o jeito que ela faz para não fazer aquilo que ela deveria fazer, digamos assim, né? E eu vou ter que acolher aquilo, entendeu? Porque interessa para a antropologia entender a professora do ponto de vista dela, porque é muito fácil a gente ir na escola e criticar que a professora não faz, que a professora não dá aula bem, que ela não faz uma leitura lúdica. Essa minha aluna, ela estava querendo estudar o lúdico da leitura. Ela descobriu assim, gente, não tem condição, porque nada na vida dessa professora é lúdica. A vida dela é uma ralação interminável. Ela não sei como é que ela consegue sorrir de vez em quando, ela ainda consegue sorrir de vez em quando, porque, na real, a vida dela é muito sacrificada, sabe? Como é que ela vai fazer uma leitura ainda lúdica para as crianças, gente? Até de saco cheio, sabe? Ela é explorada para todo lado, tem a coordenadora que ainda fica reclamando, exigindo, não sei o quê. Aí tinha uma menina que eu estava orientando também, ela falava assim, ah, pois é, a professora toda hora passa filme, toda hora passa filme, não quer dar aula. Aí eu falei, observa o que ela faz quando ela passa filme. Aí ela fica escrevendo, fica escrevendo. Eu falei, observa, pergunta para ela o que ela está escrevendo. Ela foi perguntar o que ela escrevia. Relatório da outra escola que ela trabalhava, que exigia os relatórios. Ela não tinha tempo para fazer relatório, então ela passava filme para poder fazer o relatório, para cumprir aquela atividade que ela era obrigada a fazer. Entendeu? Então, você tem que ouvir o outro, e ouvir de uma forma amorosa. Se aparentemente a entrevista tende a ser encarada como algo sem maiores dificuldades, salvo naturalmente a limitação linguística, isto é, o fraco domínio do idioma nativo pelo etnólogo, e aqui não vale só a gente pensar em outra tribo indígena, não. Às vezes, você tem outras tribos urbanas que você não domina o vocabulário da pessoa. Ela torna-se muito mais complexa quando consideramos que a maior dificuldade está na diferença entre idiomas culturais. Aqui, olha, acabou de falar o que eu estava falando. A saber, entre o mundo do pesquisador e o mundo do nativo. Esse mundo estranho no qual desejamos penetrar. De resto, há de se entender o nosso mundo, o do pesquisador, como sendo ocidental, constituído minimamente pela sobreposição de duas culturas, a brasileira, no caso de todos nós em particular, e a antropológica, aquela na qual fomos treinados como antropólogos cientistas sociais. E é o confronto entre esses dois mundos que constitui o contexto no qual ocorre a entrevista. É, portanto, num contexto essencialmente problemático que tem lugar o nosso ouvir. Como poderemos, então, questionar as possibilidades da entrevista nessas condições tão delicadas? Então, tem um outro autor, que é o Bourget, que vai falar da questão da violência simbólica. Então, por exemplo, um estudante de pedagogia que vai fazer uma entrevista com uma professora de uma região pouco valorizada, de um subúrbio, um lugar, uma escola muito pobre, longe, que você tem que caminhar muito para chegar na escola. E essa professora é uma professora leiga, ela não fez o curso superior. Quando você for conversar com ela, existe já uma violência simbólica, porque ela sabe que você está fazendo o seu TCC para o curso de pedagogia, que você é estudante da UF, de uma universidade federal, quando ela é uma professora de um lugar pouco valorizado, e que não fez nem o normal, e já está dando aula. Por exemplo, ela é professora de EJA, está dando aula sem ter o normal. É possível? É super comum. Então, vocês entendem o que é violência simbólica? Ela vai ter medo de vocês, ela vai ter medo de falar com vocês. Isso, exatamente. Vai ficar envergonhada de contar que ela não gosta de ler, por exemplo, ela não vai falar isso com facilidade. Então, como é que você vai criar condições para essa pessoa se abrir com você verdadeiramente, e dizer verdadeiramente para você que ela nunca quis ser professora, que aquilo foi o que sobrou, que o marido dela não deixava, que ela foi obrigada... Você vai ter que criar uma atmosfera de cumplicidade e de... O próprio pesquisador tem, às vezes, seu ego tipo UF. Nossa! Se tem, tem muito. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. O entrevistador tem que diminuir muito o ego dele para poder ser um bom entrevistador. Você tem que ficar ali no mesmo patamar, de preferência, mais embaixo. Vocês assistam a esses filmes do Eduardo Coutinho, vocês vão ver como é que ele faz as perguntas. Tem uma moça que ele entrevista, que é muito interessante, que ela fala... Eu acho que ele está falando sobre suicídio, porque tinha muitos casos de suicídio nesse prédio. E ele conversa sobre isso com ela, e ela fala assim, ah, eu já tentei me matar, já pensei em me matar. Aí ele fala assim, mas então, mas por que a senhora não se matou? Olha que verdadeiro, o que ela pergunta é isso, assim, sabe? Tipo, entra no jogo dela, né? Aí a resposta dela é... A resposta dela é incrível, a resposta dela é assim... Não, não é sem noção, não. Ele consegue criar uma cumplicidade com ela mesmo, que permite essa pergunta. E ela responde, ela responde com toda sinceridade. E ela diz assim, sabe o que aconteceu? Eu não me matei, porque eu ia me matar, estava tudo muito ruim na minha vida, sabe? Mas aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou acabando de pagar a prestação, ainda tem mais três prestações das Casas Bahia. Não ficava bem, né? Eu me matar antes, e aí como é que eu ia pagar o resto? Eu ia dar um cano nas Casas Bahia. Olha só que loucura! Aí o entrevistador escuta isso, é... Nossa, vocês têm que assistir esse filme, tem cada situação fantástica, muito legal mesmo. Tem, assim, tem um casal que é precursores do... Você tem que assistir, você vai adorar, Diego, todo mundo tem que assistir. São os precursores, vocês sabem que esse negócio de aplicativo de arranjar namorado, que vocês têm hoje em dia, como é que chama? Ah, gente, fala aí um... Tinder, por exemplo, tem vários, né? Mas Tinder, por exemplo, geração Tinder, né? Isso aí já está inventado há décadas, há séculos isso está inventado, né? E antigamente, quando eu e a Vandi éramos jovens, tinham umas revistas de fotonovelas, revistas assim, né? que cartinha exatamente, então tinham uma sessão onde as pessoas buscavam namorado, escreviam cadernos de perguntas também, tinha isso, né? Mas aí tem uma história de um casal de coroas nesse filme que eles se conhecem através disso, de cartas, aí eles fazem um encontro, marcam encontro, igual o Tinder, né? Só que era pelo correio, aí eles marcam o encontro e se conhecem depois de vários encontros frustrados que eles não gostam, né? Vão para o date e aí não curte a pessoa. Sala de papo no orelhão, exatamente. Quando eu era adolescente, tinha fila no orelhão e as pessoas ficavam, Vandi lembra disso, cara? E às vezes você estava precisando do orelhão para falar uma coisa importante da sua faculdade, sei lá, do seu trabalho, não sei o que, tinha uma reunião importante, você tinha hora para ligar. e aí tinha uma pessoa fazendo uma DR com o namorado e todo mundo escutando em uma fila quilométrica, assim, e a pessoa, pelo amor de Deus, é meu trabalho, eu tenho que falar no telefone a tal hora. E a pessoa, ah, meu amor, mas só por causa disso, você ficou com ciúmes, você estava ali no pagode, você estava tão gostosa. Aí falando em intimidades, assim, no meio da rua, no orelhão, era hilário, era uma outra cultura, assim, aí a pessoa saía dali, olhava para todo mundo, todo mundo tinha ouvido tudo da vida dela, sabe? Super íntimo, e a pessoa saía dali como se nada tivesse acontecido. Enfim, esse casal é muito engraçado. Esse casal do... do filme, The Difícil Master, se conheceu assim, né? E aí eles comentam como é que foi e tal. É muito legal, é um filme muito, muito bacana. E tem essa coisa maravilhosa, que é a maneira tão especial que ele tem de escutar as pessoas. As pessoas se sentem super à vontade, e tem vários filmes. tem um outro filme que talvez vocês gostem, talvez até mais, não sei, que se chama... que se chama como? É o último filme dele, que é sobre... Deixa eu buscar aqui. Eduardo... Você lembra o filme do Eduardo Coutinho, aquele do Ensino Médio, como é que chama? Aquele filme do Eduardo Coutinho do Ensino Médio? Última... Alguma coisa assim? Ah, eu não leio. Ah, é... Conversas, eu acho. Eduardo Coutinho... Acho que é Últimas Conversas. É, é Últimas Conversas, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É... Últimas Conversas. Ó, tem até um trechinho aqui que eu vou botar para vocês aí, para vocês verem. Mas vocês devem conseguir, vocês são ótimos nisso. Obrigada. Esse filme, ele já é, talvez tenha interesse mais direto para vocês, que é sobre... Ele entrevista... É o último filme que ele fez, por isso que se chama Últimas Conversas, porque ele foi editado pelos colaboradores dele depois que ele faleceu. O filme foi editado e ele já tinha morrido. E ele entrevista estudantes de ensino médio. É muito legal. Tem muito interesse, assim, para a gente que estuda educação. E aí ele vai entrevistar. E é muito legal. Esse filme, acho que tem mais cenas, talvez, interessantes de entrevista, porque esse filme, ele é todo... Ele todo funciona dentro de uma sala de aula. a câmera fica parada, e aí tem o Eduardo Poutinho, a gente não vê ele, a câmera está atrás dele, e a gente só vê a pessoa que vai ser entrevistada. E a pessoa entra na sala de aula e ele faz umas perguntas, assim, umas perguntas doidas. Aí fica um papo fiado, ele mesmo fala assim, Ah, eu vou ficar aqui conversando sobre qualquer coisa, você vai falando aí, né? Essas são as entrevistas boas, de conversa fiada, entendeu? Porque aí vai soltando coisa, entendeu? Mas é difícil a gente ter. Gente, eu já falei muito, já são quatro horas. Olha só, vocês estão gostando do texto? Não, né? Então, a gente está na página oito. O texto termina... Vamos ver que página. Tem mais um pedacinho aqui para ler. Termina na página vinte. A gente está tipo na metade do texto. A gente está bem na metade do texto, porque aqui já é... Depois já tem as notas, a bibliografia. A gente lê a metade do texto. Eu convido vocês a lerem o restante. e eu vou agorinha bolar as perguntas, a pergunta, e quem quiser, então, fazer a pergunta dessa semana, eu vou mandar para vocês. Eu mandei a resposta da questão da última aula. Pois é, eu não fiz nada essa última semana, gente, porque eu confesso que eu fiquei muito emocionalmente mexida com essa possibilidade de sair da UF. e isso significa que a minha vida vai mudar muito radicalmente, porque eu não vou mais ser professora. Eu estou saindo da vida acadêmica. Tem um lado que eu fico feliz com isso, porque eu já estava bem cansada da vida acadêmica. Tem muita coisa chata no mundo acadêmico. Mas eu adoro dar aula, eu adoro fazer pesquisa. Então, também tem um luto de deixar de me afastar dessas coisas. Foi um processo demorado, as razões pelas quais eu estou me afastando. Ah, o pago de erro? Não estava matriculado? É, isso aí é de menos no período de ajuste. Não tem problema nenhum. Então, eu... E aí, depois foi feriado, e essa semana eu fiz dois exames bem complexos. Deu tudo certo, não teve problema nenhum. Mas um foi uma colonoscopia, que você tem que fazer um preparo, tem que ficar em jejum, tem que fazer anestesia, e aí eu passei um pouquinho mal com anestesia. Então, eu fiquei... Essas semanas eu não consegui fazer nada. Comecei a ler os trabalhos de vocês. Beleza, pode ficar. Eu vou corrigir com todo carinho. Já voltei ao normal agora, tá? Então, já sei, já foi definido que eu vou sair. Não sei quando, mas eu vou ficar com vocês até o final do período. Isso já está acertado. Lá para o meu outro trabalho também, não tem problema. Então, vai ficar tudo certinho, tá? Aí eu vou... Eu vou lançar a pergunta para vocês no WhatsApp. Diego, você já está no WhatsApp? Todos vocês aqui estão no WhatsApp? Ah, o Diego não está. Então, alguém sabe botar o... O Diego tem o link. Quem tem o link? Eu não sei saber o link. Vani sabe botar? Não. Olha só. Então, vamos pensar o seguinte. Quem não está... Ah, Marcela coloca. Obrigada, Marcela. Obrigadão. Que bom. Oba. Maravilha. Aí eu vou colocar isso no WhatsApp. Aí vocês que estão entrando agora, Diego e Emerson, né? Vocês podem fazer... Responder essa pergunta que eu vou fazer. Mas vocês têm que fazer um texto que seja mesclado entre a sua... O seu texto autoral, né? Com uma argumentação. Como é que você vai responder aquela pergunta? Você vai ter que bolar como se fosse uma redação do Enem. Só que você tem que entremear isso fazendo três citações do texto que a gente leu. Que é esse texto aqui. Então, você vai ter que selecionar três trechos desse texto e dialogar com esses trechos. Usar esses trechos para fundamentar a sua linha argumentativa. O texto que vocês fizerem, não fica preocupado assim, tipo, ah, eu vou errar, não vai ficar bom, não vai gostar. Eu dificilmente vou gostar no primeiro momento. Ah, eu sou super exigente. Mas isso tem a vantagem, porque aí vocês vão treinando. Eu vou olhar com carinho, né? Vou ler e tal. E eu devolvo para vocês. E vocês podem refazer quantas vezes vocês quiserem, tá? E toda semana vai ter uma pergunta. Elas não são todas obrigatórias. Vocês só têm que fazer três. Eu sugiro que façam logo as primeiras até conseguirem a nota que vocês querem. Se vocês querem um seis, se vocês querem um oito, se vocês querem um dez, né? Vão batalhar pela nota que querem. Não estou usando o Classroom, tá? Porque eu não sei usar o Classroom. Tem algum problema no sistema que ele não aparece para mim. Porque normalmente o Classroom, que eu entendi, ele é formado pela própria UF. E aí, quando você monta a turma, você abre. E a turma tinha que estar lá. A turma não está lá. Não aparece para mim. E eu não sei fazer. E como é meu último período de aula, eu tinha pensado em aprender, mas eu já desisti. Não quero aprender isso. Eu não vou mais usar isso. Não quero aprender, tá? Então, o que eu faço é... Eu tenho um Drive. O Google Drive tem a pastinha que tem todos os textos lá. E a gente vai se falando no WhatsApp. Qualquer coisa, vocês vão perguntando. A gente dá o link. Eu acho que eu já botei no grupo do WhatsApp. Tem o link das aulas. E também tem o link do Drive, tá? E aí, a gente vai se virando assim. Funciona direitinho. A Lívia já botou tudo. Obrigada, Lívia. Oi, Lívia. Oi, professora. Fala. Essa redação que a senhora está pedindo para nós fazermos é relacionada a esse texto que a senhora acabou de ler? É. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta sobre esse texto. Eu vou pensar um tema. E aí, você vai desenvolver. É tipo uma redação mesmo. Tipo, pensa uma lauda, uma lauda e meia no máximo. Mas é uma redação acadêmica. Então, qual é a graça da redação acadêmica? Ela é fundamentada. Ela não é pura doxa. Não é uma opinião. Não é uma simples opinião. É uma opinião fundamentada na teoria. Então, vocês vão usar esse texto. Vão usar três citações desse texto para vocês aprenderem a fazer citação. Se não souber, tenta buscar na internet. Se fizer errado, não tem problema. Porque eu ensino na hora de corrigir. Eu vou devolver corrigidinho. E vocês vão aprendendo. Isso aí vocês têm que aprender. Diego e Emerson são da geografia, é isso? Isso. Ah, tá bom. Então, tá bom. Bem-vindo. E vocês estão em qual período? Eu já estou no oitavo. Ah, já é. Já é. Master. Emerson está no segundo. Está começando. Então, tudo bem. E Diego pode ter... Pode ter mais facilidade para isso, mas pode não ter também. Pode ser que ninguém tenha cobrado muito essas coisas. Mas aí a gente vai aprendendo. Não tenham vergonha de fazer errado. Não tem problema nenhum. Eu já fiz texto com citações, mas é uma constante evolução. A gente está aprendendo todo santo dia. Porque toda vez que eu faço, o professor vai puxar a minha orelha, ó, melhor é disso aqui. Melhor é aquilo ali. Isso que é gostoso. É que é o papel do docente, né? Como que a gente, se Deus quiser, se formar é isso. Aprender para a vida. Aprendi para a vida inteira, né? É, eu estou aprendendo também. E essas coisas de citação, nossa, tem tantas regrinhas. Eu não domino todas, não. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, que a Marcela... Valeu, Marcela. Vai botar os meninos, então, no grupo. É, amanhã... Amanhã não, amanhã é feriado, né, gente? Amanhã não tem aula, não. Sim, feriado. É. Agora, a gente pode, para a gente não se atrasar, se vocês quiserem, eu posso mandar o link dessa aula que eu dei no semestre passado. E vocês assistam quando vocês quiserem. Também pode ser. porque aí a gente entra de férias mais cedo, né? A gente vai conversando no grupo de AEB, tá bom? Então, gente, bom feriado, bom carnaval. Aproveitem aí a onda do carnaval, que dá para ver. Eu já escutei um pouquinho de sambas, achei bem caidinho. Vocês gostaram dos sambas? Não, né? Achei caído. Não vi nenhum, professora. Nem sei ainda. Mas eu quero assistir. Agora, em São Paulo, eu vou assistir. Ah, você é de São Paulo. Você está em São Paulo. Estou. No momento, estou. Você vai para a avenida? Eu vou lá. Vou assistir. Olha, que legal. Eu acho lindo. Eu já fui uma vez, já. Eu adorei. Achei lindo. É um espetáculo e eu acho que é um trabalho que é mostrado pelas pessoas, o carinho, o capricho deles. É muito lindo. Sim, sim. Eu fui uma vez... Os forró que estão em alta. Ah, então você acha que... Emerson, acha que o forró está influenciando o samba? Será? Porque eu achei e falei, gente, isso não é muito samba, não. Tem uma partida diferente, sabe? Pode ser isso que o Emerson está falando. Enfim. Aí vamos ver. Tem samba de rua também, né? Fernanda Pau de rua. Eu era muito fã de samba, especialmente quando eu era criança. Eu amava samba, adorava samba. Dona Ivana e Lara, Martim da Vila. Nossa, gostava muito. Depois fui me afastando um pouquinho, mas eu gosto de sambão, assim, antigo. Nossa, tem cada samba de escola de samba maravilhoso, né? Então aproveitem, aproveitem para começar a treinar o olhar de vocês. Por exemplo, no carnaval é interessante. Se tem bloco de rua, como é que funciona, né? Tem um monte de rituais e regras do carnaval, tá? Então, boa, gente. Até semana que vem. Beijinhos para vocês. Boa tarde. Que bom que você gostou. Beleza. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Marcela. Beijo. Tchau.